Yeah, 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 PJ, Iluminos, ah, ah Minha vida está uma guerra, não sei mais por onde correr Demônios ao meu redor, e quem vai me proteger? Por causa de uma baga, fui pego em 28 Por causa da ignorância, fui pego em 28 Minha mãe rezando em casa, não segura mais o choro Meu pai indo me buscar também, não segurou o choro Tão achando que é fácil, tão achando que é moda Por causa de uma panda, olha quanta gente morre Veio falar de visão, mas não soube debater Te dou um prato de lavagem, quero te ver com medo Disse que ama sua filha, falando no telefone Eu digo foda-se a polícia, gritando no microfone Com a grana da milícia, se escondendo atrás da farda Com o salário no bolso, os menores tomam rajada 80 tiros sem resposta, Marielle sem resposta 120 fuzis no prédio daquele posto Enquanto tudo isso acontece, eu tento me relaxar Basta eu fechar os olhos pra bunda dela e eu lembrar No 28 mano, no 28 No 28 fui pego no 28 Mas quem liga mano, aperta outro Mas quem liga meu mano, aperta o dobro No 28 mano, no 28 No 28 fui pego no 28 Mas quem liga, aperta outro Mas quem liga meu mano, aperta o dobro Corrido pra caralho, não sei se eu fico aqui Tudo corrido pra caralho, eu tô correndo pra sorrir Eu tô correndo pra sorrir Eu tô correndo pra não cair, sempre é a meta Cada tombe, evolução, tanta coisa acontecendo Mas eu não fico no chão Cada dia um dia a mais Ou será um dia a menos Tô tentando me aquecer no meio desse sereno Madrugada sem amor, dia a dia sem amor Mas eu sei de onde eu vim e eu sei pra onde eu vou Eu vou pro topo, eu vou pro topo E o que? Eu quero tudo e não nego muita prata e muito ouro Eu quero meus iguais felizes, mas que fome tá na mesa Eu quero meus iguais felizes, tirando férias em Veneza Com erva uruguaia plantada no meu papi Fumando erva holandesa plantada no meu papi Se basta tu abrir o olho pra enxergar o que eu já vejo Quando ouve esse som, vai enxergar o que eu vejo Vejo Deus em depressão, seu nome usado em vão Vejo Deus em depressão, irmão matando irmão No 28, mano, no 28 No 28 fui, pego no 28 Mas quem liga, mano, aperta outro Mas quem liga, meu, mano, aperta o dobro